Fala galera, aqui acompanha o canal Thiago Máquinas Agrícola Mostrar pra vocês aí galera, a casa mal assombrada Olha lá o porão de guardar os escravos Eu falei pra vocês que se a casa é mal assombrada, nós temos que tirar a assombração daqui Por isso que nós estamos acabando as terras aí galera Aí como que ficou Vocês lembram que era uma sujeirada em roda aqui 2, 8, 3, tá ali E Thiago O fatorzão tá aí Aí como é que ficou A reta escavadeira tá lá na frente Acabando de fazer o fechamento aqui É isso aí, encostou aqui as árvores ali pra beirada Umas árvores que tinha aqui no pomar Um pomar que tava desdeixado Tem umas pedras, tem umas coisas aqui pra catar ainda Mas terra vai ficar boa Aí ó, uma terra muito boa Aí vê se nós plantamos um milho aqui É isso aí Tamo junto Deixa aquele like lá Quem não for inscrito se inscreve Não deixe de comentar o vídeo aí galera O que vocês acharam aí ó A casa eu já mostrei ela por dentro Não vou mostrar não Fica enrolando não Que ninguém merece assistir que os vídeos muito grande É isso aí Tamo junto Bora né Chegar no Campo Gerais Tomar um banho Tirar essa poeira do peito Beber uma Não pode deixar de beber uma né Senão não tem jeito Fera tá aí Meu irmão tá lá na frente Fazendo um ajuste lá no pedacinho que ficou lá E é isso aí Vambora Tamo junto Tchau